Tem alguns livros que me conquistaram de cara, desde a primeira página, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu tava muito, muito em dúvida sobre o que é que eu ia gravar, porque é difícil a gente ter ideia aqui pro YouTube. Eu comentei no último vlog que eu gravei, se você não viu, vai lá ver. E aí eu resolvi perguntar lá no Instagram sobre duas ideias que eu tinha tido de vídeos, que não são ideias super originais, mas que eu acho que são ideias válidas, e é um tipo de assunto que eu gosto de falar, que eu acho interessante, que é sobre finais e inícios de livros. E aí eu perguntei lá no meu Instagram se vocês preferiam que eu gravasse um vídeo sobre melhores inícios de livros, ou melhores finais de livros. Ficou meio acirrado assim, no final acabou, no final quer dizer, a esse ponto agora, não sei se muita gente vai voltar mais, mas nesse momento, melhores finais tá ganhando. Mas aí eu resolvi gravar os dois, porque eu acho que são temas interessantes, são válidos, e aí eu separei, nesse primeiro vídeo então, os livros com os melhores inícios que eu já li, assim, que eu me lembro pelo menos, que já me pegaram desde as primeiras páginas, já me deixaram muito curiosa. Então aqui vai uma listinha. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, que aqui a gente tem vídeos semanais, pelo menos eu tento fazer semanalmente, sobre livros, seja vlog de leitura, seja vlog de passeio pela cidade, visitando locais de Salvador, dicas literárias, últimos lidos, por aqui não falta vídeo sobre livro, então se inscreve aí se você não for inscrito ainda, e depois comenta se você gosta dessa ideia, se você gosta de falar de inícios de livros. E outra coisa também que eu acho legal de poder falar sobre inícios é que eu consigo ler trechos, e no vídeo sobre finais, obviamente eu não vou contar o final e não vou falar sobre o final, então... Eu vou começar falando de um livro que tem resenha aqui no canal, da época que eu fazia bastante resenhas, que é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, é um livro nacional, com essa capa super bonita aqui. E esse livro ele tem uma história muito interessante, e ele já começa te deixando extremamente curioso, e aí nessa folha, o nome é Raimundo, a gente vai conhecer esse personagem chamado Raimundo Galdêncio de Freitas, que está aprendendo a escrever o seu nome completo pela primeira vez, aos 71 anos. Diz aqui que ele tinha muita vontade de escrever desde sempre, mas ele nunca tinha tido a oportunidade, porque ele precisava trabalhar para poder sustentar a família e tudo mais. E aí eu vou ler esse pedacinho aqui, para vocês terem uma ideia do que se trata esse livro, se você não ouviu falar, se você não conhece, que já deixa a gente muito curioso. O futuro estava escrito na frente dele, era o presente do pai, pai de família, dono de um pedaço de chão, assinando com o dedo quando a palavra falada não bastasse. Uma carta inteira, uma palavra seguindo a outra. Quantas palavras? Mandar carta para uma pessoa que não sabia ler, só sendo. A ponta do lápis pairou acima da linha. O próximo nome tinha escrito a carta 52 anos antes. Ao lado do caderno, um envelope encruado, sempre fechado. Raimundo não deixou ninguém ler, e envelheceu com o desejo de saber o que ela disse, crescendo dentro dele. Feto idoso, rebento tardio. A carta aguardava uma vida inteira. E aí o próximo capítulo se chama Cícero, e a gente vai voltar ao passado de Raimundo, quando ele conheceu Cícero, que foi a pessoa que escreveu essa carta para ele há 52 anos, e que ele nunca leu, porque ele não sabia ler. E agora finalmente ele vai aprender a ler, para ler essa carta, e a gente vai entender o que se trata essa história de Raimundo e Cícero. Nossa, sério, é muito bonito, é muito triste esse livro. Ele é curtinho, mas ele consegue guardar tanta coisa aqui dentro, e consegue deixar a gente muito emocionado, é muito forte, muito lindo. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem uma resenha aqui no canal, sem spoilers, obviamente, mas lá eu falo um pouco mais sobre o livro, para o vídeo não ficar tão longo aqui. E aí temos mais um nacional, mas que eu não vou mostrar aqui agora, porque ele está emprestado, que é Véspera, que eu acho que muita gente já está de saco cheio de ouvir falar dele, mas gente, eu não tinha como não colocar esse livro aqui. Esse livro começa de um jeito que me deixou maluca, e que eu fiquei desesperada. E vai que você já ouviu falar, mas que não sabe que o início do livro é instigante, que o início do livro te deixa muito curioso, e eu simplesmente engoli o livro porque eu não conseguia parar. Eu não vou poder ler o início desse livro, porque eu não estou com ele aqui, e eu estou sem acesso a ele no momento, se eu não tenho ele no e-book, nem nada. Mas, eu vou explicar como esse livro começa. Ele começa, na verdade, com uma mãe muito angustiada, muito cansada, muito exausta. Ela está cansada da sua rotina, da sua vida, e ela precisa levar seu filho para a escola, se eu não me engano. Ela vai, eles entram no carro, e aí no carro ela tem um surto enquanto ela está dirigindo, um surto do nada, em que ela para, deixa seu filho no meio ali da estrada, da rua, e ela fala, vou dar a volta, e pego ele de novo, coloco ele no carro, foi só um momento de surto. Só que quando ela volta para pegar essa criança, a criança não está mais lá. E aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Só que Carla Madeira te deixa mais maluco ainda, porque ela vai voltar para o passado, e aí a gente vai entender a história do pai desse menino, né, e da mãe dele, ainda na época da escola, quando eles iam se conhecer. Na verdade, vai focar ali na história do pai, do menino e do seu irmão, seu irmão gêmeo. E vai contar a história de vida deles, e depois a gente conhece, né, a mãe do menino. E aí vai ficar alternando entre esse passado e o presente. Então você fica o tempo todo desesperado, porque você quer saber do passado e você quer saber do presente. E aí fica alternando um capítulo, outro capítulo, um capítulo, outro capítulo. E sempre que tem um aumento, assim, de muito pá, corta para o outro tempo. E você não consegue parar nunca, só quando você termina o livro. Então é um livro desesperador, que você não consegue parar, é muito louco, tem uma história genial. Eu não vou falar muito, porque eu quero que vocês descubram, mas tem uma coisa aí entre ele e o irmão dele. Uma história relacionada aos nomes deles, e que é muito louco, e que ela pegou. Se baseou em outras histórias, né, que a gente conhece aí. Ai, é muito... Gente, leiam. É muito bom. Véspera é enlouquecedor. É maravilhoso. E já começa assim, desse jeito. Não tem como parar. Eu vou falar agora de um livro que é bem famoso também, mas que ultimamente não está sendo mais tão falado assim. Ele teve seu momento ali de glória, e agora eu não vejo mais tanta gente falar. Mas que vale muito a pena é Kindred, da Octavia e Butler. Meu Deus, gente, esse livro também é outro que desde o início já me deixou com o olho arregalado, o olho desse tamanho aqui. E eu não conseguia parar. Também tem resenha no canal, mas é uma resenha que eu tenho um pouco de vergonha, porque tem muito tempo que eu fiz essa resenha, então... Mas tá lá pra quem quiser ver. Esse livro, ele tem uma coisa que eu amo, que é a viagem no tempo. E outra coisa que eu amo, que é a ficção científica ali, mais ou menos. É bom e fala de racismo, e é muito poderoso, e fala de assuntos muito fortes, e muito atuais, e muito importantes. A primeira frase é simplesmente, perdi um braço na minha última volta pra casa. Meu braço esquerdo. Aí você fica, o quê? O prólogo, né? Aqui é o prólogo. Então aqui já é meio que pro futuro. E aí agora vai cortar pro presente, né? Em que ela está no seu apartamento, ela acabou de se mudar e tal. E aí ela é, meio que do nada, vai parar em outro cenário. Vai parar meio que no cenário, assim, de um rio, de um lago, com a criança se afogando. E ela tem aquele reflexo de salvar a criança, até que ela vai perceber, em certo momento, que ela está em outra época, que ela está em outro século. E em uma época dos Estados Unidos escravocrata. Simplesmente ela está no sul dos Estados Unidos, nos Estados Unidos é escravocrata, e ela é uma mulher preta. Então, gente, é muito louco esse livro, é desesperador. E ela vai ter que conviver com isso, ela vai ter que viver essa realidade, porque ela não tem esse controle de quando ela vai viajar no tempo. Até ela entender por que ela está viajando no tempo, qual é a conexão dela com essa criança. É muito genial, é muito louco, mas é um livro também pesado, em alguns momentos ele tem alguns gatilhos pra violência sexual e tudo mais. Porque, né, a época em que ele se passa, nossa, mas é muito bom. Muito bom mesmo, eu fiquei louca lendo esse livro. É impossível de parar de ler. Agora, um livro que eu não tenho físico também, eu tenho ele no Kindle, que é O Impulso. É um livro que também é daqueles impossíveis de parar de ler. Ele é um livro de gente maluca, uma coisa que eu gosto bastante. Tem um assunto, assim, muito diferente, que fala de gerações, mas de um jeito muito específico, e que eu não vou falar muito aqui, pra não entregar muito da história. Mas eu achei o início, o início me intrigou, porque ele fala dessa pessoa chegar ali na varanda, na casa, na janela de alguém, e ficar observando, observando aquela família. Falando como se conhecesse aquelas pessoas, e como se ela tivesse sido excluída daquela família por algum motivo. E como se ao mesmo tempo tivesse um saudosismo, e ao mesmo tempo tivesse uma distância. E você fica tentando entender quem é você, por que você está observando essa família, o que você tem a ver com essa família. E aí depois a gente vai entender, né, desde o início, o que aconteceu. Aqui é meio que mais pro final do livro, essa parte. Muitos livros fazem isso, né, começam do final, pra você já ficar curioso, pra saber como aquilo aconteceu, e depois volta pro início, pra gente entender. E aí começa assim. Primeiro tem uma citação, né, fala que todos os óvulos que uma mulher produz, ou vai produzir na vida, são formados quando ela é um feto ainda, dentro do útero da sua própria mãe. Então, na verdade, o que a gente é, o que deu origem a gente, na verdade, começou a se formar ainda na nossa avó. Então o livro já começa falando disso, de gerações, de família, já tem essa citação que você já fica hoje. E aí depois corta pra o início, que é... Então vocês estão vendo que ela tá falando, que se ela estivesse observando aquelas pessoas, e de certo modo ela conhecesse aquelas pessoas. Aí depois tem algumas outras partes, mas eu vou cortar pra cá. Não costumo ficar olhando por tanto tempo, mas vocês estão tão lindos esta noite, que eu não consigo me convencer a ir embora. E aí você fica, gente, quem é essa pessoa? Porque ela tá observando essa família, o que ela tá fazendo? Você já fica meio... já dá um suspense, chega até um arrepiozinho assim, que você não sabe o que ela vai fazer. E aí depois volta pro início do livro, e a gente vai entender até chegar esse momento. E esse livro também é livro de gente maluca, como eu falo, mas eu adoro livro de gente maluca. É um livro cujo final eu já não gostei tanto assim. É uma história com personagens bastante odiáveis, assim, com personagens muito problemáticos. Já falei dele em um vídeo de lidos aqui. E essa moça finalmente ela tem um filho, né, e ela pretende ser a mãe mais incrível que ela puder e tudo. Ela tem uma filha, na verdade. Só que quando essa filha nasce, as expectativas dela não são exatamente porque essa criança, ela tem uma personalidade muito esquisita. Ela é uma criança que tem algumas ações, ela tem alguns tipos de pensamento, ela fala, ela faz algumas coisas muito bizarras. Então o livro é basicamente sobre isso, sobre essa mãe tentando mostrar pras pessoas o que tá acontecendo e ninguém acredita nela, então é angustiante. E aí aproveito pra mostrar o que eu já estou segurando aqui, que é As Intermitências da Morte do Saramago. Esse aqui é um dos meus livros favoritos, porque foi uma experiência muito legal ler esse livro. Eu fiquei fascinada, foi como eu conheci o Saramago, foi como eu me acostumei e me encantei pela escrita dele, pelo jeito dele diferente, especial, único de escrever. E ele começa assim. Sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada. E aí ele fala, né, nem por acidente, pra ver... Então simplesmente a gente descobre que naquele lugar em específico, ninguém estava morrendo. Simplesmente as pessoas pararam de morrer naquele lugar, é como se a morte tivesse tirado férias. E tipo, não é uma coisa mundial, é só naquele lugar. Então, daí, gente, vão surgir crises absurdas, crises na funerária, crises de pessoas que já estão numa situação insalubre já de vida, que precisam deixar a vida, que precisam se despedir daqui, pessoas que estão... Mas é muito interessante, porque ele vai construir uma coisa que a gente não para pra pensar. Porque a morte é sempre vista como um problema, né, uma coisa ruim. Mas é uma coisa importante, a gente entende, não vou falar coisas de espiritualismo nem nada assim. Mas ele vai falar no sentido da crise que isso causaria nas nossas vidas. De como isso seria um problema, né, a imortalidade, digamos assim. E é muito interessante, porque são assuntos que a gente não para pra pensar tanto. E o jeito que ele vai trazer isso aqui é muito legal. É muito interessante, é muito divertido até. É muito bom. Eu amei, e é um bom jeito de começar a ler Saramago, assim como eu comecei por ele também. Agora, esse livro aqui, ele não é exatamente uma frase, um capítulo no início. É um pouquinho mais longo o início em si que eu tô falando. É mais a ideia do início do livro que me pegou muito. Não é uma frase como é no Intermitências da Morte, no Kindred e tal. Porque ele começa com a ideia que eu nunca vi, que eu já falei também no vídeo dele. Foi uma coisa que me deixou simplesmente muito curiosa pra saber o que é que ia acontecer. O que é que esse autor tá inventando, que ideia é essa. Porque eu amo um livro sobre tempo, e esse daqui trata o tempo de um jeito muito legal também. Que ele, de certo modo, também traz essa ideia da imortalidade, mas de um jeito diferente. Porque aqui as pessoas encontraram um jeito de fugir de crises, de guerras, de problemas, de tudo que tiver de ruim no mundo. Eles encontraram um jeito de fugir. Inventaram simplesmente, foram inventadas umas caixas nesse universo. Em que se você entra nela, você consegue se isolar pelo tempo que você quiser. Pelo tempo que você precisar. E aí aqui começa com um economista falando, né, divulgando pra todo mundo que vai ter uma crise absurda agora no universo. E aí a família dessa garota, Vitória, resolve se fechar nessa caixa pra fugir dessa crise. Essas caixas que você entra, você coloca um tempo ali específico pra ficar lá dentro. E pra você que tá lá dentro, dura o quê? Um milésimo de segundo esse tempo. Mas pra quem tá lá fora, né, o tempo real vai durar o tempo que você colocou. E aí essa garota, ela vai acordar nessa caixa. Depois de muitos anos, ela vai ver que tá tudo assim, tomado pela vegetação, tá tudo abandonado. Porque essa cidade simplesmente tá em ruínas. Porque todo mundo se fechou nessas caixas. Porque ninguém queria enfrentar essa crise, ninguém queria enfrentar os problemas. E aí as crianças vão acordar, vão sair pela cidade, vão ver. E vão encontrar essa senhora que vai contar pra eles a história de como essas caixas foram criadas. Então a gente vai voltar lá há muito tempo no passado. Sobre um rei, a gente vai falar sobre um rei, que foi o responsável por criar essas caixas. E por que ele quis criar essas caixas. E que tem a ver aí com tentar manter uma pessoa importante pra ele, imortal, ou viva o maior tempo possível. Perfeita, nova, jovem. E é fascinante, porque é um assunto muito diferente. Eu nunca tinha ouvido falar em uma ideia assim, é muito original, é muito legal. Então eu amei a premissa desse livro. Foi um livro que me trouxe, assim, o sentimento de estar lendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Foi um dos melhores livros que eu li no ano passado, assim, sem dúvida. E eu não queria deixar de falar também de um livro que, até hoje, me desperta um sentimento muito bom. De nostalgia, de paz, de aconchego, de conforto, de felicidade quando eu olho pra ele. Que é esse livro aqui, Circo da Noite. Eu tenho a edição nova, que a Morro Branco lançou, que é a edição que está sendo vendida ultimamente. Mas eu quis pegar a minha edição queridinha, que é a edição da Intrínseca. Que foi onde eu li pela primeira vez. Eu sou encantada por ele, porque é um livro que falou muito comigo. Foi um livro que foi muito mágico pra mim. Foi um livro sinestésico, que parece que eu senti cheiros, que eu senti gostos. Que eu vi um filme ao mesmo tempo que eu estava lendo ele. Que ficou pra sempre comigo. E o início já me pegou muito, porque... Não é nada de ser um mistério no início, uma reviravolta, nem nada assim. Mas não sei, eu achei encantador. Porque ele começa assim. O circo chega sem aviso. Nenhum anúncio o precede. Nenhum cartaz em postes ou outdoor. Nenhuma menção ou propaganda nos jornais locais. Simplesmente está lá. Quando ontem não estava. As tendas imponentes são listradas de preto e branco, sem douradas ou carmesins. Não há cor alguma. A não ser a das árvores mais próximas e a da grama nos campos ao redor. Listras pretas e brancas no céu cinzento. Incontáveis tendas de vários formatos e tamanhos. E uma elaborada cerca de ferro forjado, enclausurando-as em um mundo sem cor. Até o pouco de chão que é possível ver do lado de fora é preto e branco. Pintado ou coberto com pó. Ou tratado com algum outro truque circense. Mas não está aberto ao público. Ainda não. Em poucas horas todos na cidade já ouviram falar dele. À tarde a novidade espalhou-se por diversos lugaredes vizinhos. E aí eu vou pular para uma partezinha aqui. E para o cartaz pintado e letras brancas penduradas nos portões que diz. Ao ir a cair da noite, fecha ao amanhecer. E aí tem mais uma parte que ele vai descrever mais um pouco. E aí no final. Quando a última lâmpada estala e acende. A fumaça e as faíscas se dissipam. Tornando legível ao final o elaborado letreiro incandescente. Ao inclinar o corpo para a esquerda para enxergar melhor. Você lê o que está escrito. Le Cirque de Rebs. Algumas pessoas na multidão aquecem sorrindo. Outras franzem a testa e olham para os vizinhos com ar interrogativo. Uma criança perto de você puxa a manga da mãe. Implorando para saber o que aquilo quer dizer. O circo dos sonhos é a resposta. A garotinha sorriu encantada. Os portões de ferro estremecem e se destrancam. Como que por vontade própria. Abrem-se para fora. Convidando a multidão a entrar. Agora o circo está aberto. Agora você pode entrar. E aí começa. E eu fiquei fascinada porque o livro fala com você. Ele fala que você pode entrar. Você está ali. Você faz isso. Não sei. Eu achei diferente. Eu nunca tinha lido um livro nessa época. Tem muitos anos. Eu estava na escola quando eu li esse livro. Em 2012. 12. Como se você realmente estivesse ali dentro. E eu nunca tinha visto isso antes. Eu achei isso fascinante. É a história basicamente de dois mágicos que resolvem se desafiar. Eles meio que são inimigos assim. E o primeiro capítulo começa assim. Tem essa parte que eu li agora do circo. E depois começa assim. Com esses mágicos aí. Se querendo se desafiar. Então eles resolvem. Cada um vai escolher. Meio que um pupilo assim. Uma criança para ensinar magia. E depois essas crianças vão disputar. Para ver qual deles vai ganhar. Qual deles foi ensinado melhor. Digamos assim. E aí depois a gente vai para o futuro. E vai descobrir quem são essas crianças. Já depois de adultas. Que não sabem. Mas são rivais. Maravilhoso. Meu Deus. É maravilhoso. Os personagens. Os cenários. As inscrições. O universo. As comidas que ela descreve. Os cheiros. Tudo. É lindo. Eu amo esse livro. E a edição que tem agora. Pela Morro Branco. É essa edição aqui. Que é linda demais também. E eu ainda não li nessa edição. Na época que ele saiu. Eu fiquei de fazer um vídeo. Lendo ele. De novo né. Só que agora na versão da Morro Branco. Eu não sei. Deve ter mudado a tradução. E tudo mais. Mas eu acabei não podendo fazer na época. Mas eu ainda quero fazer um dia. Porque eu queria fazer um vídeo muito especial. Sobre esse livro. Porque ele é muito especial para mim. Então. Ele está na lista também. Por esse motivo. E aí para terminar. Aqui um maravilhoso. Um queridinho de muita gente. Mais um nacional. Que é torturado. Eu acho que muita gente sabe. Que esse livro é maravilhoso. Que é incrível. Que é um dos melhores brasileiros. Nacionais. Assim. Contemporâneos. Mas eu não sei se muita gente sabe. Que o início dele. É muito estigante. Porque esse livro já começa. Desse jeito aqui. Quando retirei a faca da mala de roupas. Embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido. Com nóduras escuras e um nó no meio. Tinha pouco mais de sete anos. Minha irmã Belonísia. Que estava comigo. E era mais nova um ano. Pouco antes daquele evento. Estávamos no terreiro da casa antiga. Brincando com bonecas feitas de espigas de milho. E corridas na semana anterior. Começa com uma criança. Duas crianças na verdade. De sete anos por ali. Abrindo uma mala que sua avó tinha. Uma mala no quarto. E simplesmente tirando uma faca. Porque elas ficaram interessadas. Viram um objeto ali brilhante. E elas tiram essa faca. Bastante afiada. De dentro dessa mala. E eu não vou dizer mais o que acontece. Tem gente que na hora que vai falar desse livro. Conta. Mas eu acho que faz parte. Porque quando eu li esse livro. Eu não sabia nada. Esse livro ainda não era famoso. E é uma coisa que depois vai pingando. Depois. No resto do livro inteiro. Esse assunto vai ser falado no resto do livro todo. Porque ele vai ter uma consequência muito grande. E gente. Esse livro é lindamente escrito. Então a Vieira Júnior. Ele não escreve. Ele pinta. Ele tem um talento absurdo. Além de ser uma pessoa extremamente fofa. E maravilhosa. E carismática. Claro né. Eu tinha que ser baiano. Porque esse homem é demais. Ele é maravilhoso. Eu estou louca para ler. Salvar o fogo dele. Outro que eu amei dele foi Dora Mawadissé. Mas eu coloquei Torturado aqui. Porque o início de Torturado. Gente. Meu Deus. É muito bom. Vale muito a pena gente. Vocês não dêem uma chance ainda de. É diferenciado. Esses foram então os livros que eu separei gente. Que eu lembrei assim. Que tem inícios incríveis. Sei que tem muitos outros livros que me intrigaram desde o início. Ou que me emocionaram desde o início. Mas esses aqui foram os que eu lembrei assim de cara. Quis colocar no vídeo. Me conta aí quais foram os livros. Ou me diz pelo menos um livro que você leu. Que desde o início te deixou doido. A primeira frase. O primeiro capítulo. A primeira página. Me conta aí. E se quiser mais legal ainda. Coloca aí o trechinho do livro. Do início do livro. Que eu vou adorar ler. Eu vou adorar saber. Porque eu fico muito curioso. Então espero muito que tenham gostado. Devo postar em breve aí também o vídeo de melhores finais. Muito obrigada por estarem aqui. A presença de vocês é muito, muito importante. Beijos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí